No calendário do Bolsa Família 2024, datas de pagamento de junho. O benefício desse mês será pago até dia 28, tá galera? A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de junho nessa segunda-feira e os primeiros a receber serão os beneficiários com o número de identificação social, o NIS com o final 1. Quem pode receber e como consultar os valores do benefício? De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, os benefícios serão pagos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Calendário de pagamento do Bolsa Família em junho, com o final do NIS 1, pagamento em dia 17 do 6, que inicia hoje. Final do NIS 2, pagamento dia 18, que é a partir de amanhã. Final do NIS 3, com pagamento dia 19 e assim por diante, tá galera? Até o final NIS 0, que seria o último pagamento para o dia 28 do 6. Bolsa Família e será antecipado para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul, à exceção para os moradores do município em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Segundo a Caixa, o crédito será antecipado para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe ainda, para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família estará legível ao Bolsa Família. Qualquer novidade, comenta aqui abaixo. Vou trazer mais informações sobre isso. Vou ficando por aqui. E aí E aí